A caçulinha da equipe. A caçula da equipe, Maraguer, amigo da Sport TV, o Brasil todo vai com ela nessa luta. Boa sorte. Contra a Honda Rosy dos Estados Unidos, que é parada duríssima. Eu sou bem ali a Mayra, hein. Ela sempre dá muito ritmo, muito giro na luta, né. É, mas ela começou diferente já do que ela fez nos jogos pano-americanos, ela começou meio parada a luta. Você tá em fundo mais, né. É, mostrou que já veio pra ganhar. Que boa essa arrancada de pegada dela também. Agora é muito boa. Segura bem, levando vantagem. Tá bem agressiva, né. Tentativa de entrada da americana, ela bloqueou bem ali. Essa mão esquerda dela em cima, tá bem, isso é bom pra Mayra. Mas é se ela conseguir colocar a mão ali onde ela tá querendo. Já colocou uma vez, se colocar ela pode conseguir o Sotogari, que é o forte dela. Eu penso também que um atleta como a Honda Rosy, uma atleta bastante rodada, já experiente, lutar contra uma jovem com tanto ímpeto assim, deve ser uma coisa a temer também, né. Ainda mais a Mayra jogando em casa, como a gente fala aqui na gira, né. A Honda tem que prestar atenção também na brasileira. Entrando a falsa da Honda Rosy, não? O Atro entendeu assim, não? Não. A Mayra acompanhou, né. Importante a Mayra manter aquela determinação do início da luta. Essa aí foi exatamente a final dos jogos para os americanos, né. Olha só, quase um pouco a Mayra não conseguiu. Mais uma entrada da americana, ela tenta insistir ali no golpe. A Mayra tá bem confiante, tô gostando do estilo do Otagrela, tá bem aguerrido. E como é bom a gente ver uma adolescente tão, um tanto futuro e tão focada, né, numa competição como é o Campeonato Mundial. Uma atleta jovem, de apenas 16 anos de idade. Cheia de vontade, né. Cheia de vontade, com tantos outros interesses ao redor, mas com esse foco no judô, né. É verdade. É uma idade difícil, né, pra você focar em alguma coisa, né. Essa fase da adolescência, pra maturidade, né, é uma fase difícil, faz com gosto, faz muito bem, né. Outra vez por pouco, ela consegue a entrada. A americana tá tentando tomar o braço rápido ao comando de uma feira. A Mayra precisa tomar cuidado toda vez que a luta reiniciar, na hora de segurar no kimono. A americana faz um outgare exatamente no momento que segura no kimono. Ela treinou com o Jimmy Pedro, né, o campeão mundial de 99. Fazia bem, se eu tiver, que o Rogério acabou de comentar. É uma cuidado no solo também. A Mayra no solo, quando ela for para ficar bem fechadinha, pra não correr risco aí de tomar uma saque de braço ou de frangulamento. Existe ali a americana, a luta vai pra fora da área determinada. Por pouco, a americana agora não conseguiu o golpe, hein. Uma luta bastante equilibrada. O Ziclé grita muito, nossa técnica brasileira. Faltando 2,19 pro encerramento. Quenta incentivar a Mayra, orientar todo momento. Foi bom a Mayra agora ter deixado a faixa sair, pra dar uma respirada, né. Dar uma reavaliada no que fez, né. Mas ela tá bem atenta nesse golpe forte da Ronda, da americana. Ronda Rosi é adversária da brasileira Mayra Guiar na área 4. Aqui na Arena Olímpica, você e todo o Brasil acompanhando ao vivo aqui no Sport TV. Mais uma vez as duas vão ali pras pegadas. Outra entrada da americana. Mayra não pode ficar tão passiva assim, né. É, tá na hora dela fazer uma entrada agora, né. Perigosa essa entrada da americana, hein. A melhor entrada da luta até agora foi da americana, foi essa. É. Dois minutos pro fim. Ela tem que aproveitar que tá conseguindo pegar e movimentar, né. Pra pegar o tempo do golpe dela. A americana tá marcando bem essa mão que a Mayra tá tentando subir, né. E a mão forte da Mayra. Olha, tá voltando totalmente pra baixo. Segurando. Dá pra vencer, Sérgio Maurício, mas tem que tá querendo um pouquinho mais. E não dá ataque falso isso, porque a Mayra tá acompanhando. Aí a lateral já puxando a punição pra Mayra. Não foi seguida pelo lado central e pelo outro lateral, mas... Já tem uma tendência, né. Isso, mas isso é essa tendência. Agora conseguiu, hein. Subiu a mão. Olha aí, foi uma técnica de sacrifício. Acabou tanto baixo. Olha a parte de solo. Isso não é bom. Foi mobilizada agora. Foi mobilizada. Era isso que eu tinha medo. Arriscou, né. Arriscou. Essa parte de solo. É uma pena, mas a americana tem uma posição excepcional agora. E a mobilização parece ser inesitável. A Mayra tenta ali um UFA, mas tá difícil. E ela arriscou. Ela arriscou porque ela também tava ali incomodada com aquela pegada. Ela precisava arriscar alguma coisa, então ela ia tomar punição. Ah, claro. E acabou. E a brasileira acaba de dar adeus à competição. Não, ela... A verdade é que... Na luta pela medalha de ouro. É. E ela já tá garantida na repescagem. A gente tem que ficar ligado agora no outro lado da chave. Pra ver quem são os semifinalistas. Pra ver as possíveis adversárias. É. Ela vai ter que ainda fazer... Uma repescagem, não é? É, umas duas lutas de repescagem. Tem que sair daqui. Tenta essa repescagem. Ela vai enfrentar a japonesa. Que foi derrotada na primeira luta pela americana. Realmente uma... Uma chave bastante difícil, mas... A Mayra tem possibilidades ainda de disputar a medalha de bronze. E a verdade é que não tem mais chave fácil. O campeonato mundial não tem... Estamos no campeonato mundial, né? Muito bem. Vamos pra um rápido intervalo. A gente voltará aqui a pouquinho. Vamos dar sequência, então, na nossa programação. Estamos revendo o momento que a Mayra arriscou. A americana estudou bem a Mayra, viu, Sérgio Maurício? O técnico orientou bem a americana. Eu pensei que ela veio pendurando naquele braço esquerdo da Mayra, né, Vânia? Não deixou o braço esquerdo subir. É, no começo a Mayra estava conseguindo... É, no começo a Mayra estava conseguindo... É, no começo a Mayra, né, Vânia, 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 Vânia...